Ziladimato, você estava dizendo da grande injustiça que está se abatendo sobre as comunidades tradicionais lá, seja sem terra, ou os quilombolas, vazanteiros, né? Inclusive agora com a iminência de despejo dessa comunidade da Adalapinha, no município de Matias Cardoso, Norte de Minas, né? Você tinha falado inicialmente de três comunidades que estavam para ser despejadas. Duas estão juntas aí? É, porque a fazenda Marilândia, que é o segundo despejo, é uma área de 2.500 hectares. Então tem um primeiro grupo que está na área há 14 anos, são 34 famílias. Isso no município de Manga, Norte de Minas. Norte de Minas, a margem do Rio de São Francisco. Já estão lá há 14 anos, barraco de lona, agora tem suas casas de alvenaria, de adobo, né? Está produzindo há muito tempo. E tem um outro grupo que está na outra dimensão da fazenda, no outro extremo da fazenda, com mais 32 famílias. São outro acampamento, uma outra associação. E entraram, né? Na mesma liminar que vai ser cumprida, né? E vai ser executada e deverá ser expulsa às 66 famílias que lá estão. Esses dois grupos, né? Do sem terra, vazanteiro, carroceiro, pescador, são grupos que estão na luta e que estão em busca da terra, né? Para viver, para produzir e para contribuir, né? Com a vida, com a sociedade, né? Da região. Zilad Matos, muito obrigado por essas informações, né? Pelas denúncias que você faz aqui. Você que está dedicando a sua vida ao acompanhamento das comunidades tradicionais, né? As quilombolas, os vazanteiros, acompanhando as ocupações do sem terra lá também, né? No Norte de Minas, precisamente, aí, Manga, Matias Cardoso. Uma mensagem final aqui. O que você pensa que é importantíssimo, imprescindível, que as pessoas de boa vontade saibam para a gente não continuar esse massacre, né? Porque, assim, as comunidades tradicionais continuam sendo encurraladas, como você falou, pelo capital, pelo latifúndio, pelos grandes projetos, né? O que a sociedade, as pessoas de boa vontade perdem com esse processo de encurralamento? Perdem porque manter a família no campo, manter as famílias, sobretudo as famílias tradicionais, que toda a vida preservou, cuidou, produziu, Lutar para apoiar, para ser solidário nesse momento, é dizer, nós vamos contribuir para que a igualdade, né? Para que o direito seja respeitado e para que essa união de campo e cidade, ela vai fortalecendo e vai amenizando o sofrimento e a dor E o povo vai sendo mais feliz, né? Vai sendo feliz e tendo vida mais digna de dizer, nós somos parte dessa sociedade, nós contribuímos e nós queremos, né? Viver com dignidade e também contribuir com essa nação maior, né? De um povo feliz e saudável Que tenha mais solidariedade, apoio e que compreenda e conheça mais a vida desse povo, né? Para poder estar mais juntos em outros momentos Ok, Zila, muito obrigado por essa entrevista Então, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, aqui no final do encontro do Conselho Estadual da Comissão Pastoral da Terra Aqui em Belo Horizonte, né? Nesse dia 9 de dezembro de 2012 Um abraço e obrigado